Meus amigos do YouTube, tudo bem? Havia quatro homens que estavam construindo uma catedral Quatro homens construindo uma catedral Chegou para eles o mestre da construção O homem responsável pela construção daquela catedral E era meio dia, o sol estava bem quente E ele resolveu fazer algumas perguntas para aquele homem E aquele homem perguntou para um deles O que é que você está fazendo? E aquele homem, então, transpirando, suando bastante Respondeu para aquele mestre de obra e disse o seguinte Você não está vendo que eu estou quebrando pedra? Você não está vendo? Não está enxergando? Eu estou quebrando pedra? Tudo bem, tudo bem E aí, então, ele foi ao segundo homem E perguntou para ele, que também estava quebrando pedra O que é que você está fazendo? E aquele homem, então, respondeu o seguinte Eu estou ganhando o meu salário para manter minha família Ah, tá, você está aí Quebrando pedra para ganhar seu salário E ganhando seu dinheiro para manter sua família É isso? É isso mesmo, né? E ele chegou agora para a terceira pessoa E ele perguntou para aquela pessoa o seguinte O que é que você está fazendo? E aquele homem olhou bem para ele Você não está vendo? Eu estou suando a camisa Estou suando minha camisa Está vendo? Tudo bem, cuidado É isso que eu estou fazendo Tudo bem, tranquilo E aí, ele chegou no quarto homem E falou o seguinte O que é que você está fazendo, meu amigo? E aquele homem respondeu Então, para aquele mestre de obra Ele disse Eu estou construindo uma catedral Quatro homens fazendo as mesmas coisas Com pensamento diferente Quatro homens Um deles estava quebrando pedra O outro estava ali só para ganhar o salário O outro estava suando a camisa E o outro estava construindo uma catedral Sendo que todos estavam fazendo a mesma função Ganhando o mesmo salário Suando a camisa do mesmo jeito Mas com um pensamento diferente E agora eu pergunto para a igreja E para meus amigos da lei no Youtube Você é abençoado por Deus? Você tem recebido o bênção de Deus? Eu tenho visto muitas pessoas No dia a dia Que nós passamos Pessoas cheias de problemas Pessoas cheias de dificuldades Pessoas estas que murmuram Dia após dia Não encontram motivos para sorrir Não encontram motivo para dar um bom dia Para a felicidade Para dar felicidade para a sua própria família Para os seus amigos Para mostrar Deus na sua vida como um Deus real Eles não encontram motivo Porque eles dizem que não são abençoados Tudo está na maneira como nós encaramos as bênçãos de Deus Às vezes numa igreja Às vezes numa comunidade Numa igreja principalmente Parece que o Deus de um É um Deus diferente do outro Parece muitas vezes Que não é o mesmo Deus Que nós adoramos numa igreja Ou numa comunidade Porque parece que um é mais abençoado do que o outro Aparentemente nós sentimos isso Mas na realidade Todo motivo não está aí Está como nós Encaramos as bênçãos que Deus nos concede Muitos de nós Esperamos uma grande bênção de Deus Uma coisa extraordinária Vai acontecer em nossa vida E muitas vezes Deus nos concede bênçãos Poucas bênçãos E nós não sabemos o que fazer com ela Nós não sabemos fazer com as poucas bênçãos Que Deus nos envia Nós usamos de Nós não usamos adequadamente E esperamos ser grandemente abençoado Eu li uma experiência nesse livro De olho no prêmio Que eu não estava tentando encontrar um nome da pessoa Mas como faz muito tempo que eu li Eu não consegui descobrir que dia foi que ocorreu Né? Essa experiência Mas ela me marcou bastante Bem bastante Eu pergunto pra vocês Existe alguma bênção em A juntar lixo Na rua Para os lixeiros que tiram o lixo das casas Eu, por exemplo Na minha casa Eu costumo Ensacar bem os sapos mesmo Fechar bem fechado Para que não machuque os lixeiros Que vão ali Que na hora de levantar Não derrame Que não ponham nada Que não ponham nada de vidro Nada assim Que possa prejudicar eles Porque É um trabalho árduo Né? Às vezes Eu estou em cima da minha laje E está vindo o caminhão do lixo E eu fico olhando O trabalho deles Eles descem Juntando todos os lixos Aí eu percebo Uma coisa bem interessante Uns são mais cuidadosos Que os outros Né? Aí um lixeiro Se ele esqueceu Um saquinho para trás Ficou Né? Outro não Se ele esqueceu Ele vai lá E pega Né? Se um saco Rebentou Ele vai dar um jeitinho Uma festa E coloca no carro Outros não Se o carro Se rebentou o lixo Né? Lá ficou para trás Já era Né? E ele não é culpado Por aquilo Então eu percebo Assim Que uma vez Nós pensamos Conosco Que trabalho É do lixeiro Será que é um trabalho Abençoado? Eu digo para você O seguinte Em todas as áreas De serviço Há uma bênção especial Principalmente Da da Política Aconteceu Aconteceu um caso Na região nordeste Do nosso Brasil Bem interessante Pois eu só sempre Não descobri o nome da pessoa Né? Que havia um lixeiro Uma família O dono da casa Era um lixeiro E ele Era da seguinte maneira O que vinha Suas mãos As bênçãos Que Deus lhe dava Ele procurava Fazer bem feito Né? E ele trabalhou De lixeiro Por 12 anos Sua esposa Seus cílios Tinha seus cílios Né? E mantinha a casa Como lixeiro E esse homem A sua esposa Determinado dia Começou a olhar Para ele Né? As pernas fortes Braços Assim Né? Magrinho Né? E tanto correr Ele corria 25 quilômetros Por dia No trabalho dele 25 quilômetros Por dia E um dia Então a sua esposa Ele deu uma sugestão E disse o seguinte Querido Vai ter Uma Uma corrida Na cidade X Né? E os valores Dos prêmios São muito bons E olha E eu acredito Que se você correr Você vai se dar Muito bem Ele falou assim Mas será mesmo? Será que eu vou me dar Muito bem se eu correr? Daí ela falou o seguinte Olha para você Olha para você Olha para o seu físico Olha para a maneira Como você se comporta Né? Você é um corredor Nato Por natureza Você corre 25 quilômetros Por dia No seu trabalho Se inscrever Era como se fosse uma corrida Assim Internacional Né? E interessante Ele foi correr E tirou em terceiro lugar Né? E ali então Ele ficou maravilhado Mas como Tirei em terceiro lugar? Chegou a sua esposa Deu um abraço Nele Né? E na casa dele Estava precisando Comprar alguns talés Comprar algumas coisas Ele foi Comprar tudo Que era preciso Porque realmente Ele é um corredor Nato Ou seja Ele Reparem vocês Por ele fazer bem O trabalho dele Com o lixeiro Vem uma outra bênção Extraordinária Ganhou em terceiro lugar E a história Viu contando Que ele Largou o serviço De lhe cheiro E se dedicou A corrida Né? E ele ganhou Irmãos Várias corridas Internacionais Né? No Brasil E fora do Brasil Sinto que eu não lembro o nome dele Né? Mas outra coisa Eu vou falar pra vocês Então ele Foi um homem De grande sucesso Porque ele fez Bem feito Uma coisa simples Olha vocês Tornou-se Uma grande bênção Pra família Pra cidade dele E um orgulho Pro Brasil Olha vocês Muitas vezes Nós não valorizamos O povo Que nós temos Aquilo que está Ao nosso alcance Fazemos De qualquer jeito Né? Não se importando Se vão ser No fundo Se aquilo Vai dar bons frutos Ou maus frutos Pra nós No futuro Por exemplo Né? Eu vou contar Para os irmãos Uma experiência minha Né? Não gosto de falar Muito sobre isso Mas Vou falar pra vocês É Eu comecei Irmãos A criar peixe Em caixa d'água E isso foi no mês De janeiro Descer Fui montar uma caixa d'água Na minha casa E criar peixe Pesquisei no Youtube Irmãos Todas as técnicas Possíveis De criar peixe E não achei Não achei E resolvi Então Irmãos Fazer pesquisas Pesquisas E aprimorar Minha caixa Né? E abrir Um canal No Youtube Né? Hoje Irmãos Hoje Esse canal Ele está Com um milhão Duzentos E oitenta mil Visualizações Né? E praticamente Sou um dos grandes Criadores de peixe De caixa d'água No Youtube Né? Então Com esse material Irmãos Também aproveito De fazer meu trabalho De evangelismo Tenho vários Vídeos De evangelismo Né? E esse é um deles Que vai também Então irmãos É o seguinte Não interessa Aquilo que você Recebe na sua mão O que interessa Que aquilo Que você pegou Para fazer Faça bem feito Não importa Se você é uma dona De casa E está marrendo Sua casa Faça Vá Direitinho Não interessa E você vai lavar Uma louça Lave direitinho Tudo que você fizer Faça como se fosse Para quem? O próprio Deus Né? Você vai preparar uma comida Prepare-se Como se você está se preparando Para quem? Para Jesus Cristo Comer aquela comida E hoje irmãos Nós temos uma mensagem Para vocês E ela está em Josué 1 capítulo 9 Todos nós conhecemos Né? Mas eu quero que alguém Leia para mim Josué 1 versículo 9 Isso é de cor Tanto que eu gosto Que eu gosto de falar Sobre ela Para vocês Verem Irmãos Que nós temos Bença Extraordinária De Deus Né? O nosso problema É que quando nós Entramos Nós temos Vários projetos Em nossa vida Toda vez que inicia O mês de janeiro Ou é o mês de dezembro Nós fazemos Vários projetos Em nossa vida Só que quando Vêm as dificuldades Nós Nós largamos Os nossos projetos Largamos Paramos Pelo mesmo caminho Por exemplo Fazer uma faculdade Irmãos Fazer uma faculdade Não é fácil Exige Muita dificuldade E é aí Que muitos Param Pelo mesmo caminho E o que que fala Olha aí O que que vem pra mim Josué 1, versículo 9 Não tamborei eu Ser forte Para Josué Não tem Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Quero que eu nasce É isso Eu quero dizer pra vocês Como as bênçãos Que temos Vem dar Não interessam O que nos interessa Que essa bênção Se você aproveitar bem Ela vai trazer Outras bênçãos Uma puxa a outra Se você não usar bem O que é Entendeu Não vai parar por aí Mas se você não Sutar usar Você vai continuar Sendo abençoado Eu quero agora Que vocês prestem Bem atenção Nesse vídeo Que eu vou estar Apresentando pra vocês Prestem bem Atenção nele Depois que eu Assisti esse vídeo Mudou muito Meu comportamento Muda minha ação E se você Prestar bem Atenção nele Vai mudar Também a sua vida Vamos ver então Para nossos amigos Do Youtube Então eu estou deixando O vídeo O link do vídeo Nos comentários Pra você poder assistir Então meus amigos O que vocês são? Não, eu me respondo Você é um pá Ou você é uma águia? Uma águia O que você está fazendo Das bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus Caem sobre Sobre todos nós Todos nós Temos bênçãos E uma bênção Traz outra bênção Se ele tem a bênção E você Para por ali Você não continua Recebendo bênçãos E vai viver Sendo o que? Um pacto Né? Mas Deus Ele quer que todos nós Sejamos o que? Máguia Máguia Por isso que ele disse Lá em José 1 9 Não temas Que eu sou contigo Não te assombra Porque eu sou O teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo E te sustento Como a destra Da minha justiça Amém Que Deus possa Abençoar cada um De nós aqui Que possamos Sair daqui Com pensamentos Como águia Né? Que é isso Que Deus quer de você Pare de reclamar Das pessoas Que estão ao seu lado Pare de reclamar Do seu serviço Do seu esposo Da sua esposa Dos seus filhos Apresente Suas dificuldades Para Deus E ganhe Voo com águia Aproveite e pegue as bênçãos Que você tem hoje Porque ela vai se multiplicar Se você fizer nenhum uso Dela no momento Que Deus te abençoe Amém Amém